A produtora de rede do Canal Futura e o editor executivo do Jornal Futura estiveram na sexta-feira na TV Unesp. Aqui conheceram a estrutura da televisão e os protótipos de interatividade que estão sendo desenvolvidos pelo setor multimídia. A gente tem uma plataforma de chat que é... Em conversa com a equipe de jornalismo, a dupla reafirmou a parceria entre as duas emissoras. A TV Unesp transmite em sinal aberto a programação do Canal Educativo e o Jornal Futura veicula em rede nacional reportagens produzidas pela TV Unesp. No sábado, os dois participaram de um bate-papo na disciplina Seminários Avançados com os alunos do último ano do curso de jornalismo da Unesp. A gente procura passar esses valores de cidadania, de jornalismo educativo, a forma de olhar para os temas de uma maneira que a gente consiga fazer um serviço para a comunidade. Então é esse tipo de experiência que a gente procura quando encontra com os estudantes falar, falar da profissão, falar da diferença que é você olhar para uma pauta, para um assunto, para uma reportagem, sempre com esse espírito crítico e de construção e transformação social. Para a gente é sangue novo, é renovar a crença no jornalismo cidadão, no jornalismo comprometido com a educação, com a saúde, com os direitos de todo o cidadão. E ver e encontrar uma juventude empolgada, entusiasmada e querendo fazer esse tipo de jornalismo para a gente é se renovar. O professor da disciplina vê esses encontros como uma oportunidade para os alunos complementarem a formação. São palestras que acontecem em todas as aulas, com convidados de fora, que vêm aqui contar um pouco da sua experiência e alertar os alunos na realidade do mercado ou até mesmo um conteúdo que eles acham que não foram contemplados dentro do projeto pedagógico e que podem agora serem abordados. Profissionais da TVTEM também participaram do seminário e aprovam a troca de experiências. Eu acho um encontro muito importante porque é uma troca de experiências. Os alunos aqui têm a teoria, a gente traz um pouco da prática, do dia a dia. Inclusive a gente conta com estagiários que estudam aqui na Unesp e eles podem acompanhar e viver com a gente o dia a dia de uma redação. Então é importante a gente trocar essa experiência. Para os futuros jornalistas, a experiência desses profissionais traz novos aprendizados. É importantíssimo para o estudante universitário ter esse tipo de experiência porque ele vê outros profissionais trabalhando, atuando, ele ganha um pouco de experiência só de ouvir esse profissional falando e também inspira para o que você queira trabalhar futuramente. Eu acho que o mais legal é que a Futura, eles se definem como um projeto social de comunicação. Então eles têm uma pegada pedagógica de jornalismo cidadão, que é uma coisa que a gente não tem muito contato na universidade. E porque eu acho também que é um projeto muito legal, que tem parceria com a universidade e tal. Então, pelo que eles falaram, dá para aproveitar muito para fazer experimentação, que é uma coisa que não dá para fazer no mercado de verdade. Ser um bom contador de histórias ou ser um bom... Obrigado. Obrigado.